O Banco Central Europeu anunciou quinta-feira um programa de transações monetárias diretas para a aquisição de obrigações de países da zona euro no mercado secundário de dívida soberana num montante sem limites. Espanha quer saber quais as condições para um possível pedido de resgate ao Banco Central Europeu. São decisões que não se podem tomar de ânimo leve nem da noite para o dia. Tem implicações importantes para o país e para o nosso futuro. Contrariando a imprensa alemã, Angela Merkel declarou através do seu porta-voz que o Banco Central Europeu agiu de acordo com o seu mandato. A oposição espanhola é contrária a condições que impliquem mais esforços e sacrifícios da população. Agora é a vez do governo jogar e ir a Bruxelas a explicar que não podemos fazer mais esforços em direções erradas. O fundamento da política económica está errado, mas ao mesmo tempo Espanha precisa que a pressão seja aliviada. O programa do BCE destinar-se-á a obrigações entre 1 e 3 anos ou de maturidades mais longas, mas que vençam num prazo até 3 anos e implica condicionamentos rigorosos. Obrigado. 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 Obrigado.